Música Oi pessoal, começando mais um vídeo nesse canal E no vídeo de hoje passaremos o dia todo comendo apenas comidas fitneiras Sim gente, porque a vida é baseada em equilíbrio né Um dia a gente come saladinha e no outro lanche Exatamente, então já preparamos aqui o nosso menu do dia todo Então não vai ter nada de fast food, nada de guloseira Nada de lanchinho Somente comidas saudáveis Então se vocês gostam desse vídeo, não esquece de deixar seu like Se inscreve no canal e bora lá tomar café E analisando o nosso cardápio gente, pro café da manhã Algo assim bem saudável seria frutas né Porém, como vocês sabem, a Nathalitinha aqui não come frutas A Mamas até poderia comer agora de manhã Mas optamos por outra opção que é muito boa também Que é o que gente? Iogurte com granola Isso é o que a gente já comia desde o Japão Só que faz um tempinho que a gente não come Então separamos isso para o café da manhã Já montei a nossa mesinha de café da manhã E ficou bem bonitinha né Ficou uma graça sua mesa Ficou uma vibe primavera e afins né Estamos na primavera? Não Mas ok Olha só, temos aqui o iogurte grego com granola Gente, é uma granola tradicional Para acompanhar temos água E vocês vão falar Mas Thais e Thalita, por que não tem café? Poxa, vocês não vão tomar café? Porque café pode né É, café é perdido Assim, para misturar granola com café A gente não achou que seria uma combinação Tão bacana Vamos tomar aqui, vamos comer nossa granolinha E deixar o cafezinho para o café da tarde né Isso, temos um biscoito saudável que nós compramos especialmente para esse vídeo gente Exatamente, não tem nada de bolacha marinha Nada de pãozinho Nada de bolacha recheada Nada disso Só coisa saudável né Então vamos provar que ficou bom Vai lá Vamos aqui em março Bom? Ficou bom Sabe esse café da manhã mamis? O que me lembrou agora? O café da Kylie Jenner Ela come iogurte grego com granola Verdade, verdade Ou frutas também né Sim, uma coisa bem saudável Inclusive a gente gravou seguindo a dieta da Kylie um dia inteiro Então assistam lá que ficou bem legal É gostoso gente Bom? Não posso dizer que é ruim porque é bom Gente, já comecei a preparar aqui o nosso almoço Então aqui eu descasquei duas batatas doce E aqui tem três filezinhos de frango que eu piquei em pedacinhos Olha só E ao som temos um cachorrinho latino Mas não é a Yuki tá? Então eu coloquei vários temperinhos Porque eu gosto de um frango bem temperado Aqui tem, inclusive tá até acabando Preciso comprar mais Coloquei orégano, sal e um pouco de mostarda Gente, dá um gostinho tão bom pro frango Façam aí na casa de vocês e testem E agora eu vou picar então Fazer umas rodelinhas aqui E depois arrumar no refratário Colocar o papel alumínio e levar no forno E depois arrumar no refratário E agora sim o nosso almoço está pronto E aí gente, tava com fome Eu tava toda hora com a Mamis Tá pronto Mamis? E ela ainda não Tem que assar meu amor Tem que ter paciência Olha só Pratinho da Thalita aqui Bastante Franguinho e batata doce Aquele clássico fitness O clássico fitness Que a galera gosta bastante Então vai lá Thalita Prova Olha, eu tô com tanta fome que eu tava usando a faca ao contrário Gente, tudo bom? Vamos lá? Itadakimasu E aí? Tá quente Tá quente Acabei de tirar do forno Gente, olha Faço na casa de vocês Se você não gostar de batata doce Você pode fazer com batata comum, né? Porque a batata doce é um clássico Aí do pessoal fitness Mas é uma delícia, hein gente? Hum, já tô aqui no franguinho Tá maravilhoso, Mamis Alguns momentos depois Cafézinho pronto, gente Passadinho Olha só que delícia Olha, tô com fominha já E aí, gente A bolacha que eu falei pra vocês Que nós compramos especial para esse vídeo Olha, é fit Ela é de limão Opa Limão e cereais Eu achei super diferente Porque eu nunca tinha provado Biscoito integral com limão e cereais Será que é gostosa? Não sei Saborosa Tá certo, sabia Que esse negócio sempre falha, ó Ele trava? Trava Sabia que ia travar Mais ou menos, né gente? Mas ok Olha só Ela tem esses pedacinhos de casquinha de limão Tem? Olha ali, ó Deixa eu ver Nossa, cheira limão mesmo Nossa, cheira tortinha de limão Olha O negócio é fitness Eu penso em coisa que não é fitness Então, gente Deixa eu ver Ai, ai Que cheiro gostoso Vamos provar Bom, vai lá Que massa Sua blusinha está combinando Fazendo o que? Fazendo aquela pesquisa Aquela pesquisa bem clássica no Google Sabe? Tipo, negócio bem específico Coloquei Janta fitness Ai saiu várias opções Porém, saiu opções assim Jejum Ai tem janta tipo arroz integral Alguma proteína tipo frango E ai Pra acompanhar salada E também tem uma outra opção Que é o que eu achei interessante Porque nós não temos costume de jantar, né? Então a opção mais próxima Assim, mais leve De boa Seria fazer o que? Shake Então, como nós temos aqui Como fala? Whey? Pra fazer o shake Vamos fazer isso de janta É uma janta bem leve, eu diria Na verdade não é nem janta É lanchinho da noite Mas é isso, gente Nesse vídeo Vou falar pra vocês Estou me sentindo Seguindo uma dieta de alguém Sabe? Porque a gente já gravou vários vídeos aqui no canal Seguindo dieta de famoso Já seguimos a dieta da Kylie Jenner Já seguimos a dieta da Kim Kardashian Da Khloe Da Jade Picon Da Graciane Então assim Tem uma playlist aqui Seguindo dieta Dessas famosas E se vocês quiserem Que a gente grave mais também Deixem aqui nos comentários Outras dietas de famosos Tanto aqui do Brasil Ou de fora também Das pessoas que vocês gostariam de ver E é isso, gente Vou preparar lá A nossa janta fitness E no escurinho estou aqui com vocês Para o que? Para provar esse nosso shake fitness De morango Na verdade eu já sei o sabor Ele é uma delícia Inclusive Tinha sobrado um pouco No liquidificador Porque eu fiz duas taças Uma para mim E uma para mamis Aí como tinha sobrado só um golinho Eu já virei mesmo E está gostoso Entendeu? Não sei se é porque eu estou com fome E tal Mas é isso Olha só Taça bem caprichada Nosso lanchinho da noite Deixa eu tomar um golinho aqui Já me aproveitando Hum Hum Fez até bigodinho aqui E é isso Vamos tomar agora O nosso lanchinho da noite Assistindo uma serizinha O nosso lanchinho da noite